É... É... Você vai tirar todos os olhos Mãe, 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 mãe Mãe, 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 mãe Você vai tirar todos os olhos Você vai tirar aquele sapeiro E você vai tirar aquele sapeiro E vem aquela coisa comigo Tá molhado, velho Tá molhado A gente tem que chamar a Cone pra ver isso. Ah, chamar a Cone pra ver isso? Será que ela tem caso? Acho que eu fiz. Não, depois a gente chama. Mas eu consigo trabalhar aqui. Consigo. Qualquer coisa eu ponho sapato na sua careninha. Vou começar a encorregar. Tem sapato de laranja aí. Olha, a gente foi bem genial. Olha, todo dia que foi calor, a gente vai ficar nessa esquina. Pico, pico. Pico, pico. Pico, pico, pico. Mamãe, mamãe. Toda vez que for calor, a gente pega o que a gente pode fazer. E não precisa acabar com o calor de frio. Você pode brincar do pulo a pulo lá dentro de casa. Pico, pico. Pico, pico. Pico, pico. Pico, pico, pico. Pico, pico, pico. Pico, pico, pico. Pico, pico, pico. Olha. Sabe o que eu queria tanto? O que você queria tanto? Que... Que eu pudesse. Muito, muito, muito rico. Pico, pico. Pico, pico, pico. Pico, pico. Tá, pico. Tapetinho? Ah, cadê a calabria? Foi.